Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui ó, mais um serviço aqui da nossa prestador de serviços mão na obra, né? Volto a dizer pra vocês, nós estamos filmando alguns vídeos aí, não é tutorial, não estamos ensinando passo a passo do nosso serviço aqui, mas a gente fica muito feliz quando a gente recebe alguns e-mails e até comentários do nosso canal ali embaixo ali, falando que através dos nossos vídeos eles tiraram as suas ideias também, né? E fizeram lá na casa deles. O mesmo que a gente fez aqui, então a gente fica muito feliz. Mas, volto a dizer, não é tutorial, tá bom pessoal? Esse aqui é mais um trabalho que a gente está fazendo aqui pra um cliente, ó. É uma porta de segurança, vai ali na escada do cliente. Então, fizemos aqui ó, com ferro redondo 3 oitavo e metalon de 20x30. É uma porta esteticamente que fica bonita por causa aqui do metalon, né? Olha aí ó, o acabamento dele fica bem melhor do que cantoneiras. Eu particularmente não gosto de fazer portas com cantoneira, fica esteticamente não muito bonita, né? Então a gente resolve a fazer aqui sempre de metalon. Vai agora o fundo, a pintura definitiva e nós vamos colocar lá na casa do cliente. E é esse passo seguinte que você vai ver na casa do cliente, tá bom? Então, até a nossa próxima sequência de imagens aí. E é esse passo seguinte que você vai ver na casa do cliente. E é esse passo seguinte que você vai ver na casa do cliente.